Olá pessoal, meu nome é Josi, sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos, deixa eu abrir aqui pra vocês verem as peças né, lá da loja Zafu, pra quem me acompanha que já sabe que a Zafu é uma loja que eu adoro, eu tô sempre recebendo coisa deles e eu venho trazer aqui pra vocês porque eu acho que vale super a pena, os produtos são de qualidade como você pode ver aí no decorrer do vídeo tá, eu adoro de todas essas lojas da China que eu recebo de roupa, a Zafu pra mim é a campeã, a qualidade deles é surpreendente assim sabe, acabamento, tecido, me surpreendeu, sempre me surpreende a Zafu né, e todas as peças que eu escolhi, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, é só você clicar que direciona você direto pra ver preço, tamanho, cor, porque tem outras cores, eles tem tabelas de medidas e é bacana vocês entrarem no site deles porque além dessas coisas que eu escolho roupas, tem sapato, acessório pra cabelo, acessório maquiagem, bolsa, gente, óculos, tem muita coisa, tem roupa masculina, feminina, tem plus size, infantil, então vale super a pena porque é uma loja bem completa tá, já sei que vocês vão me perguntar se eu paguei frete, se eu fui taxada, não meninas, não paguei frete, porque eu sempre escolho frete grátis tá, eu opto por escolher frete grátis, porque senão, é, tira do valor que eu tenho pra receber o frete, então eu opto por pegar sempre frete grátis das peças e não fui taxada, chegou aqui na minha casa e eles mandaram de um jeito que chegou super rápido, chegou em 35 dias, pra vocês terem noção, 35 dias, é muito rápido tá, é, desde o dia que eu pedi até o dia que chegou aqui na minha casa, deu 35 dias, então chegou muito rápido, o prazo normal deles é, é 90 dias, mas sempre chega antes da loja Zafu, porque eles mandam de um jeito, é um, é um frete lá, priority, que eles mandam, eles mandam um rastreio, né, então eu acompanho, sempre chega rápido e eu não pago imposto de nada, tá, eu vou mostrar aqui pra vocês peça por peça, falar de tamanho, mas já pra falar assim, todas as peças que eu peguei foram tamanho M, se você ficar com dúvida de tamanho, entra na peça que tem a tabela de medida deles, tira a medida sua, e aí você confere pra ver se bate com a medida deles, eu sempre faço isso antes de comprar, tá, e aí se eu fico na dúvida, vamos supor, tá muito em cima o meu tamanho, eu sempre pego um tamanho maior, porque se a peça for maior, dá pra gente arrumar, menor a gente não tem como arrumar, né, então eu sempre faço isso, e sempre dá super certo, todas as peças dessa vez serviram perfeitamente, não vou ter que mexer em absolutamente nada, tá, tudo serviu perfeitinho, então, qualquer dúvida que vocês tenham da loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, tá, e agora vamos ver peça por peça aí, eu vou mostrar pra vocês, e no blog vai ter fotinho das peças no corpo, tá, então se você quiser saber como que elas ficam no corpo, entra lá no blog, que tem fotinho no corpo, e aí vocês conseguem ter uma noção melhor, ok? ...por este conjunto, lembrando que todas as peças vêm nesses saquinhos, inclusive eu já separo, porque eu uso esses saquinhos pra guardar das minhas roupas, olha, eles são bem grossos, e tem este lacre aqui em cima, todas as peças vêm nesses saquinhos, gente, eu amo esses saquinhos pra guardar roupa, principalmente roupa de festa, roupa branca, eu guardo tudo dentro desses saquinhos e deixo dentro do guarda-roupa, porque conserva a roupa, então, vem super bem embaladinho, todas as peças deles, olha a etiqueta, etiqueta de grife, fala sério, olha só, este conjunto é uma graça, ele é de viscose, só que é uma viscose encorpada, e ele é composto por esta blusa, que não dá pra vocês entenderem muito bem aqui, mas no blog, como eu disse, tem fotinho, tá vendo? Ela pode ser usada de alcinha, ou você enfia o braço aqui e usa com essa manguinha caída, eu prefiro com a manguinha caída, então é um cropped com essa saia, é uma saia midi, ela também tem os botões pra acompanhar, ela tem esse babado aqui embaixo, bolso, e ela é um tamanho M, só que eu confesso pra vocês que eu acho que até o PP serviria pra mim, porque ela tem esse elástico, quase todas as peças deles, eles colocam o elástico atrás pra servir, tá? Só que ela estica muito, olha isso, isso daqui, sem mentira, meninas, acho que serve num G tranquilo, porque eu uso 40, 42 e em mim ela ficou até grande, não vai precisar de ajuste, mas você vê quando a peça ficou grande, porque fica muito fofo, né? E ela tá bem fofinha na parte de trás, tá vendo? A parte de trás dela, e a parte da frente, ó, eu não sei se eu falei já que ela tem esses bolsos, não é transparente, não tem forro, mas não é transparente, e é isso que eu falo, olha isso, meninas, não é transparente, é uma viscose bem encorpada, tá? Então, você pode comprar aí tranquila, que ela não fica transparente, esse conjuntinho aqui é maravilhoso, e assim, ai, eu não uso cropped, eu também não uso cropped, tá? Só que você coloca a saia bem em cima, junta praticamente a blusa com a saia, e fica uma gracinha o conjuntinho, eu amei, vamos para o próximo, então. Ah, lembrando que tem outras cores e outros tamanhos, todas as peças que eu peguei é tamanho M, mas eles tem até o plus size, então, dá uma conferidinha na tabela de medidas, pra saber certinho qual que é o seu tamanho. Gente, e o próximo? Eu ia fazer aqui no canal, nem vou fazer mais, vocês me matam, né? Mas olha essa calça, é uma calça pantalona, tamanho M, olha aqui também com etiquetinha, todas as peças deles, esta calça aqui, ela é um crepe, olha, azul marinho tem outras cores dela, ela é comprida, né? Ela não é midi. Aqui na parte de trás da cintura, ela tem elástico, tá vendo? E além do elástico, ela tem esta tira que você amarra aqui na cintura. Ela tem essas duas pregas, ela é bem pantalona, ela é bem largona. Gente, eu amei essa calça, ela fica maravilhosa no corpo, maravilhosa, dá pra usar com salto, com rasteirinha, é uma calça chique, gente, amei, apaixonada. Eu amei todas as peças que chegaram pra mim, tá? Então, também tem outras cores e outros tamanhos. A minha é tamanho P, entra lá no blog pra você ver como que ela ficou no meu corpo. Ah, lembrando que também não é necessário forrar, ela não é transparente, tá? O próximo conjunto, quando eu falo conjunto, não tem como você ir lá e comprar, tipo, só a saia ou só a blusa. Você vai comprar, vai vir as duas peças, são conjuntos. É também... Olha, eu tô até na dúvida nesse tecido aqui, mas eu acredito que ele seja uma viscose, mas é bem encorpado, tá? É uma viscose bem encorpada. É uma saia com cropped, mas é o mesmo esquema. Não fica... É só você usar a saia bem no alto, inclusive ela é bem cintura alta, essa saia, tá? Essa saia aqui, olha, ela é transpassada, então ela é toda aberta. Aí, ela vem com essa parte aqui que é mais curta e a parte dela de trás é bem mais comprida, ela é mullet. Essa saia aqui, eu confesso que eu vou fechar ela, essa parte aqui, porque ela é toda aberta. Eu não sei, acho que eu vou pôr um botãozinho, eu não sei ainda como, mas eu vou fechar ela, porque eu não me sinto confortável com essa parte toda aberta, tá? Mas, fora isso, não vou mexer em nada. Essa daqui, ela não tem elástico na cintura, então fiquem atentas na tabela de medida. Ela também tem essa tira de amarrar e ela é de zíper, olha. Ela tem um zíper invisível aqui na lateral, por isso que vocês têm que ficarem atentas às medidas. Mas, pra mim, também foi o tamanho M e serviu super certinho, tá? Então, a parte da saia é assim, e aí tem a parte do cropped, que ficou um charme, olha. Todas as peças etiquetadas, bonitinhas. Você pode comprar para lá de presente, que o pessoal vai achar que você comprou em loja de grife. As blusinhas, eu esqueci de mostrar, olha, elas têm regulagem, tá? Ó, então, aí tem a parte da blusinha, que ela tem esse elástico aqui embaixo. Ela é uma gracinha. Aqui, vocês não conseguem visualizar certo como ela fica, mas entra lá no blog com a fotinha no corpo, vocês conseguem entender bem. Eu gosto dessas peças diferentonas, sabe? E ela é bem diferentona, dá pra você usar até de vários jeitos. Eu não tentei ainda, mas eu acredito que dê essa alça dela. E, gente, eu amei esse conjunto, mais um conjunto. Eu estou numa vibe aí de conjuntos agora e amei. E vamos para a próxima peça. Gente, o que falar desse vestido? Tá amassado? Tá amassado, mas lá no blog já não tá mais amassado. Vai lá ver como que ele ficou no meu corpo. É de viscose? Mas é uma viscose com toque acetinado? Não é transparente, ele é bem compridinho. Eu não uso roupa curta, pra quem sabe, já me acompanha, já sabe que eu não uso roupa curta. Então, eu sempre pego peças mais compridas. Então, ele tem este babado aqui na parte de baixo. Ele fica uma graça no corpo, essa manguinha fica caída. Tem várias opções de usar, também tamanho M. Ele não tem elástico, ele é com zíper invisível nas costas, então, pra você vestir, tá? Gente, eu apaixonei nesse vestido. Ele é a coisa mais fofa do mundo, super clara, primavera, verão. E olha, ele é cor clara, é um azul bebê, tá? E ele não ficou transparente. É isso que eu estou falando. Gente, a coisa mais fofa do mundo, esse vestido, eu amei. Amei, amei, foi acho que a peça que eu mais gostei, tá? E tem fotinho, então, no blog. Ele é cheio de recortes, olha, a parte de cima é toda embutida. Gente, o acabamento deles é top. Pode comprar, estou falando. Vocês vão ver a qualidade a hora que eu chegar aí na casa de vocês. E não seria eu, se eu não pegasse uma coisa meio, né, maluquinha. Eu peguei essa t-shirt, também tamanho M, tá? Ela é bem legal, essa t-shirt. Olha, é do Quentin Tarantino. Eu adoro, é do filme... Pra quem não sabe, até a cor, ele é do filme Kill Bill, tá? E, gente, eu apaixonei também com a etiqueta. E, assim, ela tem elastano, então, dá... Eu podia ter pegado até o P pra mim, porque eu gosto que fique mais justinha. Então, dá, tranquilo, você pode usar. Confere lá a tabela de medidas. E é uma malha, também, com toque aveludado. As malhas, eu tenho várias t-shirts deles, diferentes, assim. E todas elas têm esse toque aveludado. É maravilhoso o toque, é uma delícia o tecido. Pode comprar, que vocês vão amar. E, por último, e não menos importante, este cinto que todo mundo tá usando. Eu estava doida pra ter um. Eu não sei, confesso que deve ser alguma marca, né? Eu não sou antenada nessas coisas de marca. Então, confesso que deve ser alguma marca aí que lançou esse estilo de cinto que tem essas duas fivelas. Não sei que marca que é. Peguei deles. E, na hora que chegou... Eles são... É um cinto pesado. A fivela é metal, tá vendo? Olha. Gente, tinha outras cores. Tinha a dourada, a fivela, tinha outros modelos. Eu nunca tinha pegado o cinto deles, primeira vez, olha. Eu amei. Achei muito legal. E é bacana, porque dá pra usar tanto na cintura com o vestido, como na parte da calça. Então, porque ele dá... Essa regulagem, ele dá o ajuste, tá vendo? Eu não sei o tamanho. Esse daqui eu peguei na sorte mesmo. Mas serviu. Deu super certinho. E tem vários outros modelos de cinto lá. Bom, pessoal. Então, foram esses os produtos que eu recebi da Zafu. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Eu sei que meus vídeos de recebidos, eles ficam um pouco longos. Mas eu gosto de falar tudo pra vocês. Pra não ficar nenhuma dúvida. Pra quem for comprar, realmente, sabe? Tá confiante antes de comprar. Então, é por isso que eles acabam ficando longos. Eu falo demais mesmo. Eu peço desculpa pra quem não gosta. Mas eu acabo dando muitos detalhes. Mas eu sei que quem vai comprar gosta de saber todos os detalhes, né? Bom, então, pra encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebidos. Todos os links estão aqui na descrição. E no blog. Entra lá no meu blog. Que tem fotinho pra vocês verem como que as peças ficam no corpo. Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo. Tchau, tchau.